Bittinho, você está com o meu pai, Bittinho? Bittinho, coisa dele, Bittinho, não pode, Bittinho, é de tio, papai? O outro responde ali. Bittinho, 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 é deijo, o cuja barba, deijo, coisa cruel, Bittinho, o cuja barba, deijo, o cuja barba, deijo, o cuja barba, deijo, o cuja barba está escondendo, papai, Tinha um pobre pra espalhar o papai, meu Deus, tá com raiva, e seu filho engraçado, sabia? Seu filho engraçado, só pode, meu Deus, um filho bravo deve ser. Cadê o papai? Faz carinho, papai. Faz carinho, papai, Bob. Faz carinho. Bito! Bito! Tô! Bito! Cadê o maçucado? Cadê o maçucado? Cadê o maçucado? Bito, tá maçucado. Cadê o maçucado, Bob? Cadê o maçucado da Bob? Cadê o maçucado, hein? Boa! Oi, Deus, o Timo! Que coisa faria, meu Deus, meu Deus, bom Bito. Dona que me industlé no canal. Pó sim! Hein, eu... Aí, Dito... Não vai ficar senão, Po. Esqueça não, 오�bo. Sensacional po. Mas você quer ver o maçucado, cadê o maçucado seu? É? Cadê, Bob? Ce tornou? Cochicado, Bob. Tá blocando, meu Deus. Da Estão, não dói, meu Deus. Seuравляudent, é doidople. Cựinned, tê dormindo, desculpa. Tô, um choux. Olha, menino. Calma, calma. Calma, calma. Olha o coração, olha. Calma, menino. Calma. Coisa, barba. Coisa, barba. Coisa, barba.